Salve galera de Unigame na área, mais vídeo pra vocês aqui no Caos Rebaixados Online, mano E hoje vamos comprar um carro de leilão pra trabalhar no Uber Não tem o melhor lugar que a gente vai no Rei da Sucata, aqui na Zona Rural Se é que tem bastante carros pra gente analisar, mano, é isso aí que a gente vai ver agora, beleza? Já tamo aqui chegando, vamos ver qual opção que tem pra nós, mano Olha que tem muito carro, hein, mano? Olha o tanto de carro que tem, véi Esse deve ser o vendedor Opa, vendedor, bom dia Tudo bom? Bom dia, tudo bem? E aí, cara, qual que você tem pra vender aí, véi? É tudo de leilão, né? É, tudo de leilão Ah, quanto é esse chevette amarelo aqui? Aqui tá 8 mil 8 mil, né? E esse aqui, qual que tá o valor desse aqui? Sei lá que qual que é esse aqui? Quanto? 4 mil? 5 mil 5 mil, né? E esse Fox aqui, qual o valor? Ó, esse Fox tá bonito, hein? Ó Ah, esse aí tá Ó, que intenção, mano Ah, tá 30 mil Rapaz, tá caro, hein? E esse chevetinho aqui? Tem até um polícia olhando aqui Qual que é o valor desse aí? Opa, seu polícia, tudo bom? 3 mil 3 mil? Ah, cara E esse gofe aqui? Quanto que tá o valor desse gofe aqui? 60 mil 60 mil? Cara Vixe, é o GTI, né? Rapaz, é o GTI, brabo Ah, é, cara Vou levar esse gofe aqui, mano Vou levar esse gofe aqui Vou ligar ali pro meu mecânico Pra ele vir buscar, beleza? Tudo certo aí? Ó, tá aqui o Diego aqui, beleza? Valeu, cara Ô, mecânico Tô precisando da mecânica aqui, ó Tô aqui no... Aqui na sucata, beleza? Acho que o mecânico lá Tá vindo lá com... Beleza Tô a caminho Tá, beleza Chegou, ó Chegou já Cai, chegou rápido, hein? Olha, mano E aí, cara Olha o carro que eu comprei no leilão, mano Olha que carro top, velho Se liga Olha que carro top Ó, peguei esse gofe aqui, ó Caramba Ó, me ajuda a empurrar aí, velho Ó, vendedor Me ajuda a empurrar? Caramba Calma aí Vou só destravar ele aqui Pra ver se eu que esse coisa aí Empurrei, empurrei Empurrei, aê Vai empurrar, vai empurrar Empurrando Aê Empurrei, empurrei Aê Mas tá aí devagarzinho Devagarzinho tá indo Devagarzinho tá indo Calma aí, calma aí, pessoal Ó, vou tentar coisa aqui, ó Vocês empurram do outro Calma aí, pessoal Tá no embalo Tá no embalo Calma aí Empurra lá do outro lado Lá agora, pessoal Puxei a frente de mão aqui Empurrei, empurrei Vai Empurra Empurra Vai Aê Foi É válido, rapaz Aê Aê Agora pra frente Vamos pra frente Bora Vai Aê Foi Vai indo, vai indo Vai indo Bora, bora Exato Aê Boa Foi Vou aqui no carro mesmo Beleza Eita Nossa senhora Pugo Foi tudo, véi Foi logo pro céu, mano Caramba Que que é isso, mano Nossa, véi Eita Meu carro tá sumindo, mano Que vocês agora vai ver Que o nosso carro vai reformar no céu E a gente volta com o nosso carro zero bala Então, pessoal, se liga só E aí, pessoal, mano Será que o nosso carro ficou reformado lá no céu? A gente vai ver agora, beleza? Já chegando aqui na mecânica, ó E aí, mecânico? Olha como ficou bonito, véi Aí, ó Gano bala Ficou top, hein Zero bala Tá? Poxa, mano Olha esses ônibus aqui da cabra Eita, esse aqui tá bom pra trabalhar, hein Rapaz Ficou muito bonito, mano É, deu trabalho, hein Pra modificar Ó, cara Quando é que ficou esse carro aí? Quando é que ficou a reforma aí? Mano Como deu muito trabalho, né? O carro tava muito ruim Cara, vai ficar 20 mil, mano Porque deu muito trabalho Ah, então beleza, cara Vou pagar pra você tá aqui os 20 mil, beleza? Beleza Cara, ficou bom, hein, mano Vou começar já a trabalhar no Uber com ele agora, véi Ficou mesmo Ô, mecânico Muito obrigado, viu Beleza Valeu, hein, cara Valeu Tamo junto É nóis Eita, mano O carro ficou muito novo, véi Olha como ficou bonito, mano Caramba Mas vou começar então, pessoal A trabalhar no Uber Cara, tô com a corrida agora Muito longe, hein Rapaz Tocou lá na zona rural Eita Pior que ela tá dando aqui 80x, véi Vamos ver então aqui Coisa aqui agora Olha, gente Tô logo uma viatura, véi Que estranho, mano Então a gente vai pegar Acelerar lá, moleque Bora aqui acelerar Já pegar o nosso cliente Cara, tá longe, véi Vim de longe, hein Eu acho que na zona rural Não deve ter Uber Eu acho que é por isso Que chamou Nós aqui Da cidade, beleza? Então já vamos aqui Acelerar, ó Vamos aqui Tomar Tomar Que eu não tomei em quadro, pessoal Que o meu carro é de leilão Não tem documento Se a gente tomar em quadro Com o carro de leilão A gente está ferrado Beleza? Ó, já vou Abastecir aqui na cidade Aproveitar que a gasolina da cidade Está muito mais barato Do que na Na cidade lá Quer dizer, na zona rural Está muito mais barato E vamos então Agora, pessoal Chegar aqui No No rancho, né? Pra gente pegar Os nossos clientes Pra ver Aonde que eles vão Beleza? Ó Ah, deve ser isso aqui, ó Ixi, cara Logo três pessoas? Opa Tudo bom? Opa, beleza Opa, beleza É, vocês que são Que pediam o Uber? Sim, sim Beleza, pessoal Pode começar a entrar no carro aí, beleza? Vocês podem ficar à vontade, tá? Tá bom? Eita, cara Não sei Vai caber Todo mundo aí? Tá pega, doido Rapaz Tem gente, hein? Nossa, pessoal Vocês vão ir pra onde? Qual local que vocês vão? Pra favela Beleza Morro um ou morro dois? Morro Morro dois Beleza Pessoal Tem água do Rio Tietê, tá bom? Caso vocês quiserem beber aí Beleza Pode beber à vontade, tá, pessoal? Tem chiclete mastigado aí, ó Vamos aposentar o chiclete mastigado Mastiguei ontem, tá? Tem um pouquinho de sabor ainda Não sei se vocês importam aí Vocês querem o teto solar aberto Teto solar fechado Vem com o ar quente aqui O que vocês querem, pessoal? Pode falar, ó Fica à vontade Beleza? Ah, beleza Pode deixar do jeito que tá, né? Beleza, cara E aí, cara O Rancho tava bom hoje lá? Tava top? Ah, então Beleza, cara Então vamos aqui Então já levar vocês, ó Já pra Primeira corrida Cara, acredite que eu vim da cidade aqui Que não tinha Uber na zona rural? Cara, andei muito, hein, velho? Andei bastante, mano Eita Tem uma viatura ali, hein? Eita, é duas Ai, meu Deus do céu Parou, cidadão Parou Opa Seu polícia Tudo bom? Boa Boa Bom dia Desce do carro, hein Todo mundo, beleza? A gente vai descer aqui, senhor Beleza, vamos descer Colocar a mão na cabeça aqui, né? Já sei até o procedimento Colocar por trás do carro aqui, ó Eita, pera O tanto de gente deixando o carro, mano Tá, poxa, velho Revista os elementos aí pra nós, Steve Deixa o carro Deixa o carro revistar nós aqui, ó Eita, mano, e agora? E que que? Ixi, sem perguntar do documento, velho E agora? Pode se virar, hein? Beleza, senhor Vou me virar aqui, senhor Pois não, senhor Aí, esses três elementos aí Ah Quem, ah, quem que é, senhor É passageiro, senhor Eles são passageiros Ah, sim Eu tô trabalhando no Uber, senhor Esse carro aqui É do Uber, senhor É do Uber Você quer ver o motor dele? Vou abrir aqui pra o senhor ver Ô, senhor Já vou mandar o papo reto, senhor O carro é O carro é É B.O, senhor É B.O É B.O Não tem documento Tô todo errado, senhor Tô todo errado É, cidadão Então não vai ter que fazer Não, senhor Dá um boi pra nós aí, senhor Ah, não vai dar, não Eu tô trabalhando, senhor Eu vou chorar, senhor Eu vou chorar, senhor Vou chorar Ah, chora não, cidadão Eu preciso pagar a fiança Ah, senhor Que isso Aí, ô, seus bração Quero ver você me pegar na fuga aqui, ó Que eu sou o toque, mano Bora, 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 velho Bora, velho Eita, mano Que eu venho pegar o carro do Uber aqui, moleque Aqui o negócio vai ser doido Mano Eita, moleque Estamos logo com a nave do Golf GTI, mano Opa, vamos ver Opa E bora acelerar, mano Olha lá os caras, ó Eita, mano Se é que a gente vai conseguir dar a fuga aqui nos caras, pessoal Que o negócio aqui é muito difícil, mano Opa, vamos ver Vou dar um logo olhê Vou dar um logo olhê Opa Ixi, não deu, não deu Opa Quase, mano Quase com o rodo Eita, chegou a PRF Chegou todo mundo Oh Oh, oh Ixi, deu ruim Eita, deu ruim Epa, deu bom Deu bom Olhê Quase que os caras caem no golpe, mano Eita, eu vou rebaixar mais o meu carro aqui, ó Caralho Vou fingir que eu vou virar Eeeh Eeeh Olhê 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 Ixi, é tudo braço Eita, moleque Tem um copo rapaz aqui Eita Eita, meu Deus Eita Eita, dei só Eita, vai, vai, vai Acelera Opa, opa Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Acelera, moleque Acelera Eita, mano Aqui os caras não vão pegar não, moleque Ó, cadê Ixi, já dei fuga Ixi, já Ó, tem um que me viu Tem um que me viu lá, ó Eita, maniago Ixi, mano Bati o carro Mano Ah, não acredito, véi Ó E olha que meu carro tá baixo, hein, mano Ixi, véi E agora, véi Vixe, matei logo a viatura atrás de mim aqui, maniago O que que eu vou fazer, mano, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver Ó, vamos aqui já Eita, nossa, mano Eita, véi Eeeh Ixi, bateu direita Opa Bora, 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 bora Ixi, já chegou Outra vetro Nossa, mano Bateu no outro, véi Que isso, mano Eeeeh Eeeeh Vamos ver agora Opa Vamos ver, vamos ver O, opa Bora, bora Acelera, acelera, mano Acelera Vamos ver o que que nós vai tentar fazer, véi Ixi, já dei fuga Já dei fuga, mano Ó lá, ó Ixi, dei não, dei não Que o cara tá logo atrás lá Ó lá, ó Mano, já sei como fazer, véi Será que vai dar certo, mano Ó, vamos ver se vai dar certo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, não deu certo não, mano Ah, vem agora, mano Chegou as viaturas Opa Bora acelerar, mano Agora acelera, mano Ó Se liga Ixi, dei muita viatura vindo atrás De nós Mas eu vou tentar aqui Dispistar ele Ixi, será que eu fiz Que eu vou virar aqui, ó Ixi, não deu, não deu, não deu, não deu Opa Opa Aê, moleque Deu voo, deu voo Já sei pra onde eu vou Eu vou em direção a favela Pode ser que a gente se dê bem, pessoal Então Bora acelerar Deixa eu ver Se tem muita viatura Ixi, cara, tem bastante, hein Tem bastante Vamos ver Epa Bora acelerar Deixa eu aqui apagar o farol do carro Pra ficar melhor Mano, vamos tentar me esconder dentro da favela, véi Mas será que vai dar certo, pessoal Ó Opa Vamos ver Vamos ver Ixi, mano Ixi, deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Ixi, olê Eita Eita, deu ruim Ixi, ixi Ixi, acelera Acelera, acelera Acelera, acelera Ixi, ixi Os caras colou Os caras colou Os caras colou Opa Freia Vamos lá, mano Ixi Mano, vai, vai, vai Eita Calma, senhor Calma, senhor Eita, deu ruim Eita, deu ruim Colou as perrê Colou as perrê Opa Bando de bração Ó Vira, 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 vira Opa Ixi Esse é que o carro ficou Mano, eu vou vir Epa Freia Ixi Olha o tanto Olha o tanto Olha o tanto Ixi, ixi Mano, tem logo um gol fora Opa Ó Vamos ver Opa Beleza Agora, agora, agora Agora é a hora Agora é a hora Opa Freia Bora Bora, 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 bora Mano, bora, 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 bora Cadê, 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 cadê Ixi, mano A gente tirou algum carro ali, velho Igual o nosso, mano Vou bugar, velho Vou tentar bugar, mano Ó Vamos ver Vamos ver se vai dar certo Se der certo, tá estoura Se der certo, tá estoura Eita, mano. Beleza, esconde, esconde, bota, esconde, bota, esconde, bota, esconde, bota, esconde, bota, esconde. Ó, aí, moleque, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Ó, deu bom, moleque, ó. Ó lá, ó. Ixa, é, moleque, conseguimos dar a fuga que nós é muito bom, mano. Tamo junto, pessoal, é nóis que nós é muito zica.